Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais uma receitinha e a receitinha de hoje é um bolo de abóbora com coco, sem farinha de trigo e um bolo delicioso para você comer no seu café da manhã, no lanche da tarde, maravilhoso, com poucos ingredientes, muito fácil de fazer. Olha, para começar, eu vou estar colocando aqui os líquidos no liquidificador, aqui eu tenho leite de coco, azeite, se você quiser usar óleo, fique à vontade. Os ovos, lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. O açúcar, eu tô usando, gente, metade açúcar e metade adoção de xilitol, tá bom? Se você quiser usar xícara de um ou do outro, aí você pode. Uma pitadinha de sal para realçar o sabor E a estrela desse bolo, que é a abóbora, pode usar a abóbora da sua preferência E antes de começar esse bolo, você já liga o forno e pré-aqueça a 180 graus, Porque é uma receita muito rápida, agora nós vamos levar para bater até ficar uma massa homogênea Já batemos bem nossos ingredientes, agora vamos reservar Aqui na minha tigela, eu vou colocar o fubá, é o fubá mimoso, gente, aquele mais fininho que tem O coco E o fermento em pó Vamos misturar E agora já vamos colocar O nosso líquido Gente, é um bolo muito fácil de fazer Saboroso Saudável Tudo que a gente quer hoje é uma alimentação mais saudável, né? Misturar bem essa massa Eu estou usando o coco fresco, mas se você não tiver o coco fresco, você pode usar o seco De preferência sem açúcar E vai ficar um bolo grande, viu, gente? É um bolo tamanho família Vou colocar o restante dos líquidos E vamos ler também, ó É um bolo grande, né? É um bolo grande, né? Então, eu vou colocar o lá mil noivo Ó ano, ó ano, ó ano, ó ano, ó ano, ó ano, ó ano Ó ano, 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 ó ano É um bolo grande, né? Olha que massa mais linda, simples de fazer, muito simples, até quem nunca fez bolo consegue fazer esse bolo, porque é muito simples. Agora vamos estar colocando aqui na nossa forma, tem uma forma aqui de 22 cm de diâmetro, eu untei ela só com óleo. Vamos estar colocando a nossa massa ali. Olha que lindeza de massa. Agora vamos estar levando ali no forno e já está pré-aquecido a 180 graus, quando estiver pronto eu volto com vocês. Ah, e antes de terminar esse vídeo quero pedir para você que já está aí assistindo esse vídeo, se gostou já da receita já deixa o seu joinha para fortalecer o canal para o YouTube entender que você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais essa receitinha maravilhosa com seus amigos, com seus familiares, tá bom meus amores? E você que está chegando agora seja muito bem-vinda, é um prazer ter vocês conosco e se não fosse vocês nada disso teria acontecido, né? Então vamos levar o nosso bolo passar, quando estiver pronto eu volto com vocês. Olha gente nosso bolinho já ficou pronto, olha que coisa mais linda, eu já soltei ele aqui nas laterais, ele ainda está um pouquinho quente, mas tá todo soltinho, ó, vou ver se ele sai inteirinho, para a gente já tá se degustando, né? Vamos ver, né gente? Ele ainda tá quente, ele ainda tá quente gente, não vou desenformar agora não, esperar mais um pouquinho, pouquinho, mas olha que coisa mais linda que ele ficou, ó, para isso, tá bom? Então vou deixar ele ficar um pouquinho morno para a gente desenformar, tá bom? Olha gente, consegui já desenformar, olha que coisa mais linda, agora vamos tirar um pedacinho, né? Para vocês verem, porque o bolo está muito fofinho, olha para isso, bolo fácil de fazer, sem farinha de trigo, saudável, olha para isso, fofinho, ó, tá vendo que coisa mais linda que tá esse bolo, agora vamos tirar um pedacinho para a gente degustar, faz tempo que eu tô esperando comer esse bolinho, um pedacinho, hein gente? Ó, é um pedacinho, tá bom meus amores? Tá uma maravilha, é delicioso, fofinho, molhadinho, tá bom? Se você não tiver leite de coco, você coloca em vez de meia xícara de óleo ou azeite, você coloca uma xícara, tá bom? Mas esse aqui ficou super delicioso, molhadinho, fofinho, tá bom? E esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês, com muito amor e carinho, espero que vocês gostem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.